Da empresa responsável por filmes como Batman Begins, e por esse filme. Nenhum jeito melhor de começar um filme do que apresentando o clichê de um complexo penitenciário no meio do nada, outra secreto... Ah, roteiro. Menos o pecado por The Animals. Que isso? Pode chamar isso aí de grude. Grude. Tá tudo junto e misturado aí, tem macarrão, unha de pé, cocô de rato. Eu fico impressionado em como esse filme deixa escapar cada auto indireta. Nessa cena, por exemplo, o roteirista deixou escapar a receita do filme. Vem cá, posso te contar um segredinho? Pode? Um dia. Não sei como, mas de algum jeito eu vou sair daqui e eu vou descer direto na sua cabeça. Não querendo ser chato, mas também é clichê o prisioneiro contando planos de vingança, falando sobre sua liberdade. O quanto você quer que a Alerquina seja sensualizada nesse filme? Sim, é pra isso que ela existe. Meu trabalho é te manter viva até você morrer, entendeu? Então, em resumo, seu trabalho é falhar ao fazer seu trabalho? O que ela queria é correndo contra as grades. Please allow me to introduce myself. Eu acho que a direção gastou toda a boa criatividade na soundtrack. Ok, a equipe de fotografia também merece seus créditos, mas jogando por essa iluminação aqui, parece um PNG recém-cortado. O mundo mudou quando o Superman voou pelos céus. Narração de pensamentos. E mudou de novo quando deixou de voar. Ou talvez só os fanboys é que foram dormir. Pelo amor de Deus, alguém coloca o título do filme no começo do filme pro povo lembrar que adaptação estamos fazendo? Porque se mudasse o título, ninguém iria saber de tão mal executado que essa obra ficou. Ultra secreto. Definitivamente, essa é a melhor maneira de tratar um documento confidencial de maneira dignamente confidencial. Existem boatos, Amanda, que alguns deles têm habilidades. Boatos? Boatos? Você é do alto escalão do governo americano, com certeza viu sobre esses criminosos. Como de ambos você fala em boatos? Como raios tu não sabe sobre eles? Você tá brincando com fogo, Amanda. Tô enfrentando fogo com fogo. Viu? Agora o filme explicando como ele possivelmente vai ser queimado na crítica. Floyd Lawton. Conhecido como Pistoleiro. Ainda bem que ela arranjou um único cara que não conhecesse povo, para daí sim criarmos uma brecha conveniente para a apresentação do elenco. Imagina o quanto essa mulher deve ter procurado. Floyd Lawton. O narrador que se vê na necessidade de narrar o que a personagem já havia acabado de explicar. Nessa cena, basicamente é mostrado o Pistoleiro atirando em cheio na cabeça do alvo que seu cliente contratou. Porém, podemos ver também que entre o alvo havia mais um guarda, que por sinal, como raios, não foi atingido no caminho da bala. Talvez seja porque ele simplesmente desaparece de um segundo para o outro. Tipo, olha essa cena. Não tem ninguém aqui, certo? Errado! O guarda brota do nada. A mamãe diz que eu não posso morar com você porque você mata pessoas. Papai, eu sei que faz coisas ruins. Não se preocupa. Eu ainda te amo. Meu Deus, a minha filha é uma sociopata. Batman de Ben Affleck. 10 pecados pelo romance descaracterizador entre a Lerkena e Coringa. E mais 10 pecados pelo modismo chato que isso criou. O temor não tem calor. Ele é o Coringa, o meu único amor. Sério, vocês têm ideia de quantos vídeos existem sobre esses dois? Vocês têm noção da chatice disso? O que temos aqui? Se chama Abajur, eu acho. Achei interessante a ideia do colorismo nesse filme, mas há de ressaltar que algumas vezes essas cenas me fazem ter dor de cabeça. Jared Leido. Falando sério, eu não tenho problema algum com esse ator. E quero deixar bem claro que a proposta de tornar o Coringa um gangster ou ostentação foi um tanto interessante, apesar de fugir completamente do ideal do Coringa original, que é aquela pessoa que não liga para dinheiro e só usa tudo e a todos como forma de curar o tédio. O grande problema que vejo no Coringa de Leito é a falta de uma filosofia, que é o que basicamente define esse personagem, coisa que só mais tarde foi explorada no Snyder Cut. Não, eu não vou te matar. Eu só vou te machucar. E vai... doer... demais. Claramente ele está se referindo à sensação de assistir esse filme. Além de descaracterizarem o Coringa colocando ele como um personagem apaixonado por Alerquina, o pessoal vai e me bota que ele é ciumento. Sério, o cara virou um cãozinho emotivo. Eu sou toda a sua. Essa mina é tua, Coringa. É isso aí. Qual é a Coringa? Cor do Manso. E eu acho interessante o poema que o Coringa começa a recitar, aliás, Coringa poeta, hein? Quando ele começa a descrever o que Alerquina representa na vida dele. Vagabachou. Ah, ela é assim. O fogo do meu lombo. A coceira na minha virilha. Alerquina é quase uma DST. Ela é mais louca do que ele. E mais destemida. Que exagero, meu Deus do céu. O Coringa definitivamente é um péssimo motorista. Quer dizer, ele viu que ele dava para o mar. Por que diabos ele continua acelerando? Ah, Niles, é porque ele é louco. Aham, tá. Capitão Gumerang. Eu não sei se esse cara tem um melhor desenvolvimento nas HQs ou desenhos animados, mas aqui ele tá mais pra Capitão Inútil. Chato Santana. Nas ruas chamam ele de El Diablo. Era de uma gangue de Los Angeles. Se achava o rei do mundo. Até que perdeu sua rainha. Mais romance? Ah, personagem exploradora que ficou de frente para algo magnífico encontrado no meio do nada que a envolveu em uma grande enrascada. Quantos filmes tiveram esse mesmo enredo? Tu fez arqueologia e adegoria? Não usa luvas apropriadas para tocar em objetos históricos e ainda descuida no uso da força sobre aquilo que toca? Raze-se seu diploma. Deu origem à meta humana mais poderosa que encontramos. Magia. 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 A criatividade para nome tava ó. Dizem que a bruxa tem o coração enterrado em segredo. E quem o encontrar pode controlá-la. Então procuramos na caverna onde ela surgiu e encontramos o coração. Tá, mas quem disse isso? Quem descobriu esse tipo de conhecimento? A Niles, a Amanda fez a bruxa mostrar. Tá, mas pra isso ela teria que ter em posse o coração como ferramenta de tortura. E eles só foram encontrar o coração na expedição que fizeram na caverna. Então como raios a bruxa deixou eles irem até o local para consequentemente encontrarem um ponto fraco dela? Vocês têm o melhor oficial de forças especiais que essa nação já produziu. O coronel Rickford. Personagem patriota colocado para saciar o público estadunidense. E você quer colocar a segurança nacional nas mãos de bruxas, membros de gangues e crocodilos? E não esqueça da namorada do Corino. Eles são vilões, Amanda. Num mundo de monstros e homens que voam, essa é a única forma de proteger nosso país. Ou talvez fazer uma pesquisa mais aprofundada de outros metalmanos. Talvez sofisticar nossas armas. O próprio Lex Luthor, que é um humano, daria um jeito de se virar contra essas ameaças. E vamos lembrar que você tem um arquivo de metalmanos mais confiáveis que esses vilões. E se o Superman resolvesse descer voando, arrancasse o telhado da Casa Branca e tirasse o presidente dos Estados Unidos de dentro do Salão Oval? No mundo de pessoas que voam, que atiram fogo pelas mãos, soltam magias, essas são as preocupações de norte-americanos. Magia. O clichê da luz piscando para dar mais ênfase a um clima de tensão. Esta reunião virou um show de mágica. Finalmente o comentário sensato. O clichê dos tremores para dar mais ênfase a um clima de tensão. Coisa que falhou. Você é o demônio? Sim. Esse não sou eu, não. Não é você, não. Não, dizem que sou eu, mas não sou eu. Esse cara já era. Tá morto. E o Diablo se converteu ao Evangelho. Mostra aí a tua habilidade. Disseram que você não erra um tiro. Tá, eu tenho um assassino de aluguel mais procurado do mundo, cuja mira é capaz de acertar uma moeda na porra da ponta da Torre Eiffel. O que eu faço? Dou um monte de armas para ele mostrar do que é capaz. Se ele tá nessa prisão, consequentemente alguém tem provas das habilidades dele. Então por que arriscar ao invés de simplesmente assistir algum vídeo dele fazendo seu trabalho? Agora tá com uma na agulha. Vai fazer o que com ela? Tá, merda! Dá ordem que eu derrubo ele, chefe. Todo mundo já calma. Ô Griggs, manda seus homens baixarem as armas. Esses caras são lerdos ou o quê? Isso já seria motivo suficiente para meter uma bala, ao menos, nas pernas dele. Se esse maluco atirar em mim, eu quero que você mate ele. E que também apague o histórico do meu computador. É legal um alívio cômico, sim. Mas em um filme completamente sombrio, é um elemento que precisa ser muito bem executado. O que não é o seu caso, TC. Você não sabe fazer piada. Por que daríamos uma arma carregada para um assassino famoso? Puxa o gatilho. Eu entendo que a Amanda está apenas testando a moralidade dele. Mas, tipo, colocando a vida de um soldado no meio. Nenhum cameraman foi morto durante as gravações dessa cena. Coringa depressivo. ASMR de gato agora. Nessa cena, a bruxa explica ao irmão dela que os humanos se viraram contra eles e deixaram de os adorar. Por conta disso, ela planeja destruir toda a humanidade. Mas se eles são deuses, que diferença a adoração da humanidade faz a eles? E vamos ser sinceros, hein? Que discurso mais bosta e clichê. Ouçam a voz de Deus. Ok, isso continua sendo engraçado. Essa aqui é a Katana, minha retaguarda. Ela corta vocês ao meio com um golpe só, que nem folha de papel. Eu não recomendo ser morto por ela. A espada dela armazena as almas das vítimas. O clichê da personagem oriental, estereotipada com clichês de mitologias orientais. Essa cena representa com perfeição Will Smith usando todas as suas forças para tentar salvar o filme. Pegaram fleque de... Vocês têm o melhor oficial de forças especiais que essa nação já produziu. Romantização de relacionamentos perigosos. Você já se apaixonou. Ah, pelo amor de Deus. Filha, se você mata tantas pessoas como eu já matei, não dá pra sentir essa merda. Mas não tive que o sociopata. Não é querendo elogiar o filme, mas eu acho interessante a abordagem da Alerquina nessa obra. Originalmente, ela sempre foi retratada como uma pessoa emocionalmente dependente do Coringa. E aqui não é diferente. Todavia, o problema que acabou ofuscando esse mínimo detalhe positivo foi o fato desse filme ter colocado o Coringa como um elemento em destaque, sendo que ele sequer faz parte do elenco ativo da história. Ok, ele é o namorado da Alerquina e precisa ser mostrado, mas do jeito que esse filme propagandeou, ficou dando a entender que o cara apareceria mais vezes. Em vez disso, ele se torna um elemento tão à parte que dá pra esquecer que ele existe se você fizer um pouco de esforço. Ah, mas se é pra listar alguma coisa positiva, eu quero deixar claro que essa mulher fez uma interpretação excelente de Amanda Waller. É uma das poucas razões que me fizeram continuar assistindo esse filme. Pistoleiro, atire naquela mulher agora! Ah, os soldados ali do seu lado estavam culpados demais com o quê? Não é como se a Alerquina estivesse a quilômetros de distância? Porque eles já não estão tentando acertar ela! Ah, o clichê da personagem que se sacrifica pela outra. É um clichê que eu nem daria pecado, até porque eu gosto, mas nesse filme... E sério, que essa é a melhor atuação que Margot Robbie consegue entregar em uma cena que ela deveria estar no ápice dos prantos porque o namorado dela acabou de morrer? Ah, mas você não tá viva nem a pau! Acabaram de confirmar. Ela caiu um quilômetro ao oeste. Vocês precisaram de confirmação pra uma queda que aconteceu bem na frente do seu nariz? Vocês estão em cima de um prédio. Um quilômetro não é nada! Eu sei que vocês adorariam ver eu falando mal desses efeitos especiais, mas sério, o que ele tem de tão diferente dos filmes de heróis habituais? É porque quando eu acesso geralmente os comentários desse filme, eu vejo muita gente falando que a CGI é uma bosta. Mas sério, hã? Isso aqui tá no mesmo nível de Aquaman, eu não vi tanto chororô assim. Deixa eu adivinhar. Estamos indo pro anel de lixo girando no céu. Você sabe que o roteiro tá bem envolvente quando as próprias personagens precisam ressaltar o que tá acontecendo. Peraí, Amanda carregava um documento ultra secreto no meio de uma batalha? Ok, entendo que ela deva ter precisado quando entrou no QG temporário no prédio, mas não bastava uma cópia, sei lá? Chegou naquela parte no arquivo falando que eu tava dormindo com ela? Pelo jeito é por isso que as criaturas vivem perseguindo ele. Porque a bruxa tá com medo dele. A única mulher que eu gostei nessa vida tá presa dentro daquele monstro. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui virou o quê? Novela mexicana? Propaganda. E da Samsung ainda. Eu esperei vocês a noite inteira. Eu esperei por vocês, clichê. Os humanos mágicos são um sinal da mudança. Moça, você é do mal. Ó que diálogo, merda. Quando vocês e seus exércitos se forem, minha escuridão vai se espalhar pelo mundo e ele será meu para governar. Vocês não podem me deter, eu ainda tenho um plano. Clichê. Aquele era o nosso satélite principal. Vixe, agora. Só nos restou o satélite que usávamos pra filmar o outro satélite. Tá tudo junto e misturado aí. Tem macarrão, unha de pé, cocô de rato. Hey! Passando aqui para lembrar que se você gostou desse conteúdo e quer conhecer melhor esse tipo de vídeo, na descrição você confere o canal original CinemaSins, que criou esse quadro, o Everything Wrong With. Tenha em mente que este vídeo nada mais é do que uma versão minha desse mesmo quadro. Ele não tem a intenção de ser uma crítica real à obra. O objetivo é apenas humorístico. Então pode acalmar os dedos e dar um pause nesse TCC que você já deve estar escrevendo a fim de refutar um vídeo que é meramente cômico. Algumas partes do vídeo podem ser sérias, ok? Não estou dizendo que o vídeo é 100% uma sátira. Mas eu vou confiar no senso crítico de quem me assiste de que vocês vão saber diferenciar o que é uma zoeira e o que de fato é uma crítica. Sem mais delongas, obrigado pela paciência.